Oi, gente, bom dia. Hoje eu tô aqui, ó, no pé da Serra de Petrópolis. Olha que lugarzinho lindo. Tá vendo? Dá pra ver. Vou filmar a estação toda. Olha. Nossa, não tem ninguém nessa estação, gente. Pouquinha, gente. Lindo, né? Pelo menos uma vez por ano vocês façam o seguinte. Isso aí foi da Lailama que disse, tá? Procurem ir em algum lugar que vocês nunca foram, tá? Eu sempre venho pra cá, né? Mas procurem ir em algum lugar que vocês nunca foram, né? Pra guardar boas lembranças. Isso faz muito bem, tá? Bom dia pra vocês, boa semana. Que Deus abençoe cada um de nós. Beijos. Espero que vocês tenham gostado.